Meu Pai Eu, 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 eu cansei Eu já não quero mais viver por mim Me perdoar Todas as vezes eu te envelhecer Não vencer em Cristo, eu só vencer em mim Me ajude a melhorar Me ajude a melhorar Eu sou o Pai Eu só sei Me ajude a melhorar Me ajude a melhorar Me ajude a melhorar Meu Pai O mundo insiste em me comprar Eu já não quero mais viver por mim Eu já não quero mais viver por mim Eu cansei Eu já não quero mais viver por mim Eu já não quero mais viver por mim Me ajude a melhorar Me ajude a melhorar Eu já não quero mais viver por mim 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 Ah, ah, ah